E aí galera do Youtube! Salve, salve família! Big Bang e Teoria do Nordeste Eu sou Glaucio Travel Hoje galera a gente vai falar Especialmente do Natal Uma parada muito louca, muito massa É um momento que reúne a família Reúne e também Desune É uma viagem muito louca É uma viagem quando a galera começa com o Maus Doró Mas antes de tudo isso Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo Dá um like Compartilha com os amigos Joga no Whatsapp, calma aí Não esquece galera, o like de vocês É muito importante para fortalecer Dá um avante no bagulho Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí galera O primeiro passo para a gente entender o que é O nome Natal O significado do nome Natal É um bagulho louco galera Eu vou dar uma filada aqui O bagulho é tal Galera Para entender o significado da palavra Natal Deriva do latem Natales Que significa Nascimento galera Nascimento, todo mundo sabe Essa parada aí do nascimento Muita gente Eu vou colocar a corinha aqui Que agora é com o Israel Xander Esse movimento do Natal galera Muita gente comemora Troca de presentes É com todas as ações em geral Um coroinha vindo dentro do nosso chaminé Entregando presente a galera Aqui no Nordeste Muitos sabem que o coroa que aparece Entra e leva o que eu achei o negro Não deixa nada, ele leva o que tem Mas agora vamos deixar o próximo passo Com o nosso brother Israel Xander Como o Gerson Trevor falou Que a palavra de livro do latim Natales Ela também é uma variação Do Merry Christmas Que todo mundo conhece Nos Estados Unidos do inglês Que é Merry Christmas Mais ou menos isso No inglês é terrível Que significa Missa de Cristo Então fazendo a junção Do nascimento Com a missa do Cristo Vem essa junção Do dia 25 Em dezembro Ser o nascimento de Cristo Mas há muita variação na história De acordo com várias pesquisas Que nós fizemos Que vai estar aqui na descrição Desse vídeo Dois links Um Que a gente faz um resumo Sobre As festividades natalinas Né? E outras partes Que é a parte do Digamos Mais terrível da história Que é essa no campus, né? Exatamente Exatamente O carinho que eu falei Agora gente Eu acho que Ele leva o que tem Obrigado Mas isso aí Vai estar lá galera O link lá Dá uma conferida lá É muito massa Não esquecendo galera Hoje a gente vem mais Para compartilhar com vocês Um pouco da Da temática Que está aqui na nossa região Aqui no Nordeste Nós estamos aqui Em Caruaru, né? Pernambuco Para quem não conhece Procure aí na Google E nós vamos mostrar As imagens Do Monte Bom Jesus Que está sendo um ponto turístico Bem visitado atualmente Aqui na nossa cidade E vamos mostrar algumas Digamos Enfeites natalinos Feito No Monte Bom Jesus Daqui a pouquinho Nesse vídeo É isso aí galera Vai E se já que chegou nesse momento É sinal que você está Ficando interessado no conteúdo Então vá se inscrevendo Se ainda não se inscreveu Deixa um comentário Um like E espera um momentinho aí Nosso primeiramente Mandando também Um salve Para todos aqueles Que já estão inscritos Em nosso canal Aos 946 galera Se cai um Dando um dedo aí Se inscreve Para subir de novo É isso aí 946 Mandando um salve Para essa galera Mandando um salve também Para toda a nação mundial Como a galera está falando agora Global Global É Mandando um salve para todos aí Sejam bem vindos Já estão convidados A participar da família Big Bang Teoria do Nordeste É isso aí galera Nós que dá Jota Jota Geral Geral E outra coisa né Antes de ter certeza Tenha dúvida E Segue as imagens aí Do nosso local Namastê Lá vóquima Tchau 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 Tchau